E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu estou aqui galera, mais um vídeo de canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrocolis, mano, e hoje galera, nós estamos aqui, velho, aonde, mano, do Anime Mania, de novo, velho, porque, mano, hoje a gente vai testar o poder do Barba Branca, mano, eu acabei de pegar ele aqui, mano, nossa, mano, é um personagem muito da hora, velho, lendário ainda por cima, mano, eu tinha uma sorte gigantesca, porque quando eu vim aqui, velho, ele estava na loja e eu estava no meu Spin 44 de 45, mano, ou seja, eu fui salvo, velho, por pouco ainda, mano, eu tinha pouca gema ainda, por sinal, minhas gemas estão quase no zero, velho, e isso daí me ajudou bastante, galera. Vamos testar o poder dele aqui, velho, lembrando pra vocês, temos vídeos todos os dias aqui no canal Meio Dia, mano, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, deixa o like nesse vídeo e envia pelo menos pra um amigo que você já vai estar me ajudando demais, tranquilo? Vamos que vamos, galera, pra cima, velho, porque, mano, a gente ainda tem vídeo de King Piece que vai sair, é, provavelmente depois desse, não sei, é, provavelmente vai estar saindo depois desse vídeo de King Piece aí, mano, então, ó, se inscreve no canal, que você vê bastante vídeo aqui de King Piece, Anime Mania e etc. Estamos aqui de novo com a nossa conta KiritoGamer12, mano, tranquilo, ó, pra nós aqui aparecer, mano, KiritoGamer12, olha que personagem bonito, mano, e vamos que vamos, galera, vamos dar um play aqui, o nosso querido Barba Branca que está no level 8, então, pra ser mais justo, não vamos na primeira fase, vamos na segunda, galera, que é a Bandit Ride, mano, vamos dar um create, sai lá aqui, e vamos que vamos, galera, eu tinha feito um vídeo de códigos aí, só que deu um bug estranho no YouTube, velho, porque quando eu renderizava ele pro YouTube, é, não sei porquê, mas não funcionava mais, velho, mano, o vídeo ficava com a tela preta, mano, mas pra mim o vídeo estava normal e pra algumas pessoas também estava normal, ou seja, não deu pra entender, mas tudo bem, mano, talvez eu reposte aquele vídeo de códigos, se tudo der certo, tá, vamos que vamos, galera, vamos escolher o nosso querido Barba Branca, mano, vamos que vamos, galera, Barba Branca aqui, velho, vamos testar primeiro os golpes normais, pelo visto ele é um lutador de longe, ele tipo o Sasuke, mano, olha, 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 nossa, mano, o cara é muito forte, tá louco, tá bom que ele tá level 8, né, mas, tá louco, o level 8 dessa fase aqui é muito difícil, mano, mas tá louco, velho, Barba Branca e o Dio, mano, a gente só tem personagem lendário no nosso deck, vamos testar o, ah, vamos continuar aqui, vamos ver em quantas pessoas ele consegue, nossa, mano, ele consegue bater em mais de uma pessoa, ó, velho, deixa eu juntar, dá pra juntar com o pessoal dali? Tá, vamos juntar e vamos ver em quantas pessoas o golpe normal dele, que é esse daqui, né, peraí, deixa eu ver o negócio, é, ele também tem esse golpe, tá, peraí, galera, vamos, vamos dar aquela juntada e vamos, ó, ver como é que, olha, mano, ele bate mais de uma pessoa, velho, ele é muito AP, meu Deus do céu, velho, muito AP, velho, gostei bastante. Se alguém, a gente tem uns golpes aqui, mano, aqui embaixo a gente tem uns golpes de efeito que a gente não usou, mano, que são as explosões de Ki, como a gente pode falar, a gente ainda não usou os golpes de explosão de Ki, velho, olha isso, galera, que beleza, mano, tá louco, o melhor personagem que tem, mano, com certeza, o Dio e ele, mano, são muito AP, mano, e olha que eu nem peguei todos os orientários, velho, ó, tá, vamos que vamos aqui, galera, eu ainda tenho que farrar bastante na minha conta atual pra ver se consigo pegar o barro a branca, hein, mano, tá, galera, vamos que vamos, velho, vamos passando aqui, pererê, pererô, e vamos testar o 1, mano, vamos ver como é que é o 1, nossa senhora, mano, o cara acabou com o geral, velho, tá, vamos juntar o máximo de pessoas, e a gente utiliza o 2, galera, porque o 2 eu acho que é o mais OP, mano, eu acho, velho, que com barba branca, se você tem um Dio e uma pessoa com barba branca, velho, no deck, você consegue passar fácil o modo história, velho, então vamos ver o 2 aqui, mano, é muito OP, velho, olha, ainda dá pra finalizar o combo, velho, eu não tô vendo graça nesse negócio dos bichos ficarem pulando, velho, tá louco, tá chatão, velho, tá chatão, tá muito chato, tá, vamos que vamos, velho, tá, a gente pode testar o 3, né, vamos dar aquela enrolada, velho, vamos dar aquela enrolada, etc, vamos vir aqui, vem, vem pro pai, vem, 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 vem pro pai, tá, vamos que vamos, velho, vamos que vamos, tá, vamos que vamos, agora a gente testa isso daqui, boa, 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 tá, não vim ter feito isso daqui não, hein, mano, eita, velho, tsunami, que que é isso, meu garoto, é incrível, mano, eu não pensei nisso daqui, mano, não vi o nome, velho, dobro tsunami, mas tem um 4, mas vamos usar só no final, galera, meu Deus, mano, mas se é louco, mano, é muito OP, velho, tá, vamos testar isso daqui, tá, beleza, tem o aqui, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, que tá na hora de cantar, tá, vamos que vamos, galera, o melhor combo que eu acho que tem, mano, vai ser, vai lá, mano, vamos esperar chegar perto, vamos esperar chegar perto, mano, e usar isso daqui, vai, agora a gente espera um pouco, ganhamos, mano, agora a gente tá na última wave já, vamos que vamos, mano, barba branca, vamos ver, galera, como é que, vamos ver o último golpe, velho, eita, lasqueira, mano, vamos ver o último golpe aqui, vamos ver, galera, o que será que vai acontecer, meu pai amado, corre, 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 calma aí, vamos pegar um pouco de distância, né, galera, vamos pegar um pouco de distância que não tá tão safe, velho, vamos pegar um pouco de distância que não tá tão safe, nossa, mano, tomei, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, nossa, mano, deu uma largada agora, hein, tá louco, calma aí, 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 não, 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 Nossa, 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 nossa. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Aê. Aê. Eita. Nossa, mano. Eu morri, velho. Eu morri na última wave. Nossa, mano. Eu vacilei muito, mano. Eu vacilei demais, velho, com barba branca. Que isso, mano. Eu consegui morrer com um dos personagens mais fortes do jogo, velho. Aí não dá, velho. Aí não dá. Tá, mano. Agora é sem vacilo nenhum. Vamos que vamos. Barba branca de novo. E vamos que vamos. Mano, galera, isso é louco, velho. Aí eu vacilei muito, mano. Tá, eu tava treinando aqui com ele. Galera, eu tava começando a pegar os golpes dele pra ver como é que tava funcionando, mano. E eu acho que eu entendi, velho. Tá, vamos vir aqui, ó. Gente, vim aqui. Ô, meu Deus do céu. O vizinho vai começar a gritar agora. Calma aí, filhão. Tá, vai dar uma segurada, velho. Deixa eu gravar primeiro. Tá, vamos que vamos. Aqui, velho. Boa. Esse golpe aqui é muito útil. E o 2, mano. Aprendi a usar o 2, ó. O 2 a gente tem que mirar. Nossa, mano. O 2 é muito OP também. Eu achava que o 2 e o 1 não eram tão OP, mas o 2 e o 1 também são muito OP, velho. Eu acho que todos os golpes do Barba Negra são OP. Olha isso, velho. O 1 é muito OP, velho. Isso é louco. Eu achando que não era OP. Tá, vamos esperar aqui. Vamos usar o 1, mano. Porque eu acho que o 1... Porque eu acho que se vir o 3, mano, o 3 ele vai ser mais útil, tá ligado? Porque a próxima ele vai aglomerar mais gente. Tá, vamos usar aqui o... Coisa, 1, tá. Beleza? Foi todo mundo pro buraco. A gente já vem juntando esses daqui, ó. Vem, 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 vem pro tio. Vem pro tio. Vem pro tio Barba Branca, velho. Vem pro tio Barba Branca. Tá louco, galera? Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Tá, vamos juntar os tsunamis aqui? Tá, vamos que vamos. Juntou. Nossa Senhora! Que isso, meu garoto? Amassou, mano. Amassou geral. Tá, vamos vim aqui, tals, etc. Tchau pra vocês. Valeu. Tamo junto. Vamos que vamos. Ó, vamos aqui. Pula, 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 pula. Vamos que vamos. A gente vem, mano. Faz aqui. Tá vindo o tsunami. Nossa, mano. Muita gente foi salva por causa do que eu dou um pulo na hora. Nossa, ninguém ficou salvo. Nem assim, mano. Que que é isso? É muito OP, velho. Tá, tá vindo ali, buchão. A gente vai fazer o que, mano? A gente já espera aqui. Ele vai tomar, mano. Você vai tomar se você vim. Tá, vem aqui, tsunami. Tá, vamos que vamos. A gente espera ele vir. Nossa senhora, mano. Atropelou todo mundo. Beleza. Vem aqui você também. Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Ganhamos, 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 ganhamos já. Vai, vai, vai. Ele usou um. Mano. Como assim? Ah, mano. Ele não usou um. Você tá tirando, parceiro. Você tá tirando. Você tá tirando. Você tá tirando. Você tá tirando. Você tá tirando.